A equipe da polícia militar é acionada através de uma denúncia anônima. A denúncia dava-se conta de que uma moto estaria em uma região de mata semelhante a essa que nós estamos. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma moto XTZ de cor azul. De acordo com informações, um dia anterior havia sido feita a comunicação de que a moto teria sido furtada. A polícia fez os procedimentos e fez então a remoção desta moto, que foi encaminhada para a polícia. Agora, posteriormente, o dono deverá ser acionado para fazer a retirada da motocicleta. O fato aconteceu aqui em Guarantã. As imagens são de Renan Bottega. Jones Luz para o Jornalismo da Record.